O que vocês irão acompanhar a partir de agora é um dos maiores empreendimentos do Cicrede em todo o território nacional. Cicrede Celeiro Mato Grosso, Roraima, está entregando uma sede administrativa e um auditório que irá atender suas 20 agências, tanto nesse estado como no estado de Roraima. São mais de 11 mil metros quadrados construídos. Criada há mais de 30 anos, a cooperativa que surgiu no município através de esforços de empresários locais entrega hoje aos seus cooperados essa big estrutura que irá atender todas as agências, não só aqui do estado de Mato Grosso como do estado de Roraima. Uma noite para ficar marcada na memória do Sorrisense. Antes mesmo da inauguração oficial, os principais representantes da entidade e líderes políticos do município falaram um pouco sobre esse momento histórico, não só para a cidade, como para a cooperativa, e cresce sem parar. Essa cooperativa é extremamente hoje reconhecida a nível nacional pela sua potencialidade no ramo de negócios, mas principalmente agradecer a uma instituição que cuida da sua cidade, que aposta em projetos sociais, que incentiva a área da educação financeira nas nossas escolas municipais, inclusive. E é o caminho é esse, é uma sede extremamente moderna, de uma cidade hoje reconhecida a nível nacional pela sua potencialidade agrícola, mas também pela sua condição moderna, urbana. Mais uma área da nossa cidade que se transforma com o prédio do Cicrede, com os investimentos por parte da prefeitura em infraestrutura, modernização no trânsito e condições de vida para todos que moram aqui nessa região. Para o presidente Laércio, essa conquista é de todos, que sempre se empenharam ao máximo para ter a sua sede própria. Afinal, foram mais de 30 anos de espera. A cooperativa vem crescendo muito nos últimos anos, como foi falado no discurso, né? O sistema Cicrede como um todo vem crescendo muito. E a centralização dos serviços é importante para ter uma especialização para dar assistência para as agências. Então a sede administrativa, ela serve para isso. Aqui não vai atender a sociedade diretamente, mas vai atender todas as agências do Cicrede, no caso nós da Celeiro, as agências do Mato Grosso e de Roraima. Então vai centralizar todos os serviços aqui. Isso é muito importante. E um espaço legal, um espaço que vai dar conforto para as pessoas trabalharem. E a pessoa com conforto, com certeza, trabalha melhor, com mais vontade e com mais dedicação para a empresa. Então esse é o motivo de ter esse espaço. E durante a inauguração dessa sede administrativa, administrativa, o presidente anunciou a construção e a entrega, já para os próximos meses, de mais uma agência para o cooperado sorrisense. Mais uma agência para Sorriso já está em fase de acabamento, já. Eu acredito que até mês de maio conseguimos inaugurar mais uma. Seria a quinta agência aqui na cidade de Sorriso. Hoje a cidade, o município de Sorriso, conta com mais de 50 mil associados. Ou seja, 43% da população de Sorriso hoje é associada a Cicrede. Pensando no cliente exigente, que é o cliente sorrisense, o Cicrede construiu o centro de eventos Cicrede, que irá atender toda a sociedade sorrisense com esse espaço amplo e moderno. São eventos com capacidade para quase 3 mil pessoas. Temos um estacionamento para mais de 900 veículos, para alugar para a sociedade, para fazer grandes eventos. Então vai servir para isso também, além dos eventos da própria cooperativa. Cicrede.